Vênice, agora você vai comprar o seu carro semi novo com garantia? Garantia de motor e câmbio revisado nos itens básicos de segurança e precedência, garantia Vênice. Aí, você pode escolher. Aqui você vai ter um showroom completo de semi novos. Tem Fiat semi novo, tem Volkswagen, tem Chevrolet, tem tudo. Tem importados. Tem importados também e você fecha o seu negócio. Ah, mas eu não quero comprar, eu quero vender o meu carro. Se quiser vender, a Vênice só compra seu carro nacional importado a partir do ano 92, veículos a gasolina. É só você fechar o negócio. Um exemplo, aqui você vai encontrar nesse final de semana esse carro. É um Pointer CLI 1.895. O preço normal dele de mercado? 10,5. 10,5. O que a Vênice faz melhor nesse preço? 9.390. Aí você pode até financiar o carro, é isso? Vai financiar, vai trazer o seu carro usado, pode fazer uma troca com troca, enfim. Fecha o negócio. Você está em negócio e não fizer. É verdade. Ford, tem também. Esse aqui é um Fiesta 1.0. 9,5, 9,6, quatro portas. Preço de mercado 10 mil, preço Vênice 8.990. E leva o seu Fiesta. Vamos mostrar mais, gente. Está cheio de carro. Tem aqui um tipo, tem outras cores de tipo, tá? Você vai escolher aqui na Vênice. Tem uno em várias cores. Gol. Esse Gol preto aqui, vamos falar o preço dele. Esse Gol... É um Gol 1.9495, preço de mercado 10 mil reais, preço Vênice só 8.990. Pronto, leva o Gol como preço especial. Se você quiser, financia, tá? Do lado tem um Fiesta. Esse é um Fiesta 1.0? É 1.095, 9.5. Preço de mercado 8 mil, preço Vênice 6.990. Ah, mas deixa eu te falar um negócio. Você não tem dinheiro agora? Você pode fazer o seguinte. Pega o valor do carro aqui da Vênice e divide em 37. Isso, veículos a partir de 93, 1 mais 36. Aí você leva o carro. Quer um exemplo? Fixa. Então se você levar esse Fiesta 1.0, uma mais 36 de quanto? 319 reais e 50 centavos fixas. É o mesmo valor, a primeira e a última? Esse carro aqui ao lado é o mesmo plano. É o mesmo plano? Isso. No caso aqui é um Gol? É um Gol CL 93, 1.6, 94, 94. 6.990, o mesmo plano. Uma no ato, 319,50. Mais 36 fixas, 319,50. E acabou. Acabou. É o mesmo valor, a primeira e a última. Então é uma forma de você que não tem dinheiro agora, comprar já na Vênice. Tem mais ofertas. Ali atrás, tem um Uno, um carro super econômico. Esse é o modelo eletrônico. 9,494, preço de mercado 7 mil, preço Vênice, o menor do mercado 5.890. Tá vendo, gente? Se você quiser, divide uma mais 36. Nacionais e importados. Revisados e com garantia. Tem aqui importados para você. Esse modelo, muito procurado da Mazda. É o MX3, 94, 95. Já vem completo? Completo com ar-condicionado, som e rodas, só 18.990. E aceita o seu carro usado, feche, um super negócio. É isso? Nesse feriado, plantão especial. De segunda a sexta, das 8h20, sábado, domingo e no feriado, das 9h às 18h. Avenida Presidente Tancredo Neves. 1.401. Aqui no Ipiranga. Informações? Telefone 6969-3000. Seu próximo carro está aqui, na Vênice. E aí, vamos lá.